O que é o Adir? 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 Mastering the American Accent, American Accent Training, entre vários outros que eu tenho só em PDF. Bom, esse é um vídeo pequenininho para que vocês me conheçam mais, o Adir um pouco mais e eu também quero dizer que eu adoro receber os comentários de vocês aqui no blog, na página do Facebook, no Twitter, no e-mail, onde for. Eu deixo um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, and see you next time.